Olha lá, olha meu Deus, está com medo, mesmo assim está com medo Que alegria, né? Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Poder botar uma escada Pode ser Essa é a escada? Sim Porque a outra é capaz de não De não alcançar Vocês querem entrar por lá? Pode ser também Deve ficar mais pertinho dele Vem Pode descer Pode descer Pode pegar lá Pode ser Deve ficar mais pertinho A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí logo aparece o dono Sim, e tem que fazer comprovar Tem que fazer comprovar porque senão o pessoal vai querer dizer que é dono Obrigada, tá? A felicidade dele com ele A CIDADE NO BRASIL 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 É A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Deixa eu pegar, lembra É mais? Aê Ah, a gente não duvida de nada É, mas se não aparecer o dono tem que voar só para alguém que vai cuidar, né? Aham, se não tivesse o pessoal que se voar, fica voando verde Olha, já temos 3 lá que dão muito serviço Boa E aí, ele vai virando E aí, ele vai virar Man, sim A gente vai virar Olha a parte Vai, 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 vai É um gulizinho, gulizinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A minha internet está bem renta Mas vai entrar agora Tranquilo, só olha para cá Tranquilo, pode bater Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, vou ser melhor Vem cá, vai Certo, tchau Valeu Vai lá, vai lá Vem lá Vamos lá, vamos lá para voltar Volta de caminhão Vem cá 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 ylene